Poesia, corpo, se cuidar, se amar mais, buscar a paz, andar, caminhar, correr a toda velocidade, em busca da felicidade, se cansar com o tempo, mas jamais desistir, bater uma fúria e se segurar, jamais fugir de uma luta, se tornar uma fera, para proteger quem nós amamos e correr atrás do sucesso que tanto nos canta. Legenda Adriana Zanotto